um vídeo para vocês aí no meu canal caçador de lenda máximo antes de começar o vídeo se inscreve deixa like comenta aí bastante dessa força tá tô fazendo bastante gravação pra ter bastante conteúdo aí no canal valeu galera tô indo gravar lá no velho do trator agora na parte da tarde lá e chamei meu amigo aqui Josmar faz bastante tempo que quando chegar lá eu volto aí tá valeu e é isso aí galera chegamos aqui já no velho do trator é Josmar eu não disse a você lá na hora que eu ia fazer que eu tenho quase certeza que se eu dissesse a você você não queria vir é vou jogar o jogo aí já aqui na parte da tarde no velho trator avi maria muita coragem não vai não vou jogar você tem muita coragem rapaz você assistiu outro vídeo que eu fiz sim eu vi eu vi eu vi tem coragem não ali você eu vi que o negócio era servo ali pronto eu vou tentar vou tentar gravar aí no velho trator agora o jogo na parte da tarde tá galera vou ver se dá algum resultado creio eu que eu acho que não dá não é mais de noite aí mas vamos lá né mas vamos lá ó é hein Josmar tô vendo que da outra vez que eu vim isso aqui tava mais de pé demoliram mais não foi? tiraram mais aqui é é galera logo logo a gente vai ficar sem essa lenda aí do velho do trator então quase 10 demolindo tudo aqui a casa é bastante grande aqui vem é é Josmar eu vou jogar ele aqui aqui o que é que tu acha? joga onde aqui? ou eu jogo? eu jogo aqui em cima desse negócio eu vou jogar aqui vou jogar aqui é galera eu vou ajeitar aqui o jogo e quando tiver tudo prontinho eu volto aí tá? vai participar? vai participar? tá com coragem não? não tô não pode ir rapaz eu vou fazer aqui e vou ajeitar tudo aqui e já volto é vou montar o jogo e já aqui o tabuleiro e eu vou tentar fazer aqui mesmo eu vou tentar fazer aqui mesmo é porque aqui o vento atrapalha é melhor a gente vir pra cá jogar aqui no banheiro vou jogar aqui no banheiro galera pra vocês é bota a pausa aí tô quase terminando aqui galera de montar o jogo aí eu vou tentar jogar ele aí de dia é vou começar é vou começar tem alguma entidade aqui é senhor do trator o senhor está aqui se quiser comunicar comigo mexa o tabuleiro hígado vai no guia apaga alguma vela ou derrube ou mexa tá pegando certinho tá pegando certinho é tem alguma presença aqui nada galera eu acho que só funciona à noite senhor do trator o senhor está por aqui o senhor ainda mora nesta casa você não quer se comunicar hoje é impressão minha ou a vela se apagou só tem uma acesa só tem uma galera acesa então você não quer se comunicar hoje nada então vou encerrar o jogo aqui e volto à noite pra gente jogar o jogo aí já pode ser pode ser posso apagar não vai se comunicar tá galera lá ó galera galera parou isso é um sim ou não é galera tá complicado não quer se comunicar vou mexer o guia aqui bem pouquinho mas mais nada então você não vai galera galera jogou aqui o guia deixa eu mostrar aqui jogou o guia aqui galera ó não é brincadeira é eu vou encerrar não quer se comunicar não quer se comunicar vou encerrar apagou as velas aqui tá e vou voltar à noite aí tá galera valeu até o próximo vídeo não vou jogar mais pra vocês valeu e é isso aí galera quem gostou deixa like comenta aí bastante dessa força e até o próximo vídeo aí pra vocês valeu valeu e eles estão demolindo aqui já tudo aqui é estão demolindo a casa toda aí porque tá bastante pesado aqui estão demolindo joguei o jogo de jagorinha aqui e não deu resultado e eu acho que só dá resultado de noite aí eu tô mostrando a vocês aí ó da outra vez que eu vim aqui isso aqui tá fechado ainda ele apareceu nesse quarto aqui ó o velho do trator apareceu nesse quarto aqui se vocês assistiu o vídeo assistiu o vídeo anterior aí vocês vão ver que ele apareceu sentado aqui nesse quarto aqui ele tá tomado pelo mato aqui o restante ó aqui olha o banheiro dele o marimundo ali o marimundo ali já me esperando pra atacar e e estão demolindo aí porque tá bastante pesado aqui o clima e não tá dando certo logo logo a gente vai ficar sem essa lenda aí pra vocês tá por isso que eu tô vindo gravar logo e falaram pra mim que estão demolindo aí e valeu galera até o próximo vídeo aí pra vocês